Eu já vi umas paradas doidas que aconteceu, tipo, que nem na Holanda, uma vez botaram no Big Brother uma mulher grávida. Aí, se ela ganhasse, ela ia ter o bebê, porque ela tava, acho que, de sete meses. Calma. Como assim? Ah, se ela ficasse até o final e ganhasse, ela teria o bebê... É, entendeu? Mas não deu certo? Como assim? Tipo, ela entrou com sete meses no Big Brother e ela tava grávida de sete meses quando ela entrou. E aí, tipo, se ela ficasse até o final, que eram três meses, ela já ia estar com dez meses, então o bebê já ia ter nascido há um mês. É. Você entendeu? A galera fez ela ganhar sua vida. A galera fez ela ficar pra ela ter o filho. Ela teve filho? Ela teve o parto dentro do Big Brother, ela não saiu, só que daí eles cortaram a câmera e ela ficou lá tendo o parto. Aí, dali a pouco, só voltou a câmera e tava ela com o bebê assim e ela ficou cuidando do bebê dentro do Big Brother. E aí, depois de umas duas semanas, a galera decidiu tirar, porque falou, não, ela tem que sair pra cuidar do filho. Isso é loucura, cara. Já é loucura, né? Tá ligado? Então, imagina, esse é o nível que já chegou, tá ligado? Os caras já fizeram umas paradas. Aqui no Brasil, uma vez, botaram gêmeos pra ficar trocando também, durante uma semana. Aí, quem descobrisse que era gêmeo, que não era a mesma pessoa, tá ligado, ia ganhar uma grana. Você viu isso? Não vi, não. Eu também não. Já botaram família, pai, mãe. Não, mas gêmeos, tipo assim, um fica um dia, aí o outro vem outro dia. Isso eu não sabia, não. Eu achei esquisito. Aí, tipo, só que não durou o programa todo. Foi, tipo, o cara entrou pra ficar uma semana, tá ligado? Entrou como se fosse um novo participante. Aí, ele ia no banheiro, entrava o irmão dele. E a galera não percebia, mano. Ninguém percebeu, mano. Ninguém ganhou dinheiro. Sério? Sério? Quem ganhou foi eles. Porque se eles conseguissem disfarçar bem, eles que iam ganhar, tá ligado? Nossa, não sabia disso, não. É no Big Brother aqui no Brasil. Mas já veio família, veio tipo pai, mãe e irmã, irmã, né? Aí, era tipo, eram duplas. Até é a moça que... Que foi que a menina, ela... É, que apresenta, esqueci o nome dela. É Clara, não é? É. Não, onde? Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara. Não é bem nada, né? No multishow. Ela entrevista depois que o cara sai. É, sabe quando o BBB acaba, ela entrevista o cara que saiu. Aham. E aí, ela entrou com o pai. Família no Big Brother? Ela entrou com o pai. Ela foi com a família dela inteira. É que ela, tipo, não... Era família, né? Era tipo pai, mãe e irmão. Olha, assim, tipo, eu vejo as coisas na internet, mas eu não assisto, sabe? É, eu não assisti também muito dela, mas eu fiquei sabendo. Teve uma polêmica lá, que eles eram muito grudados. E aí, a galera ficava, ó, tô muito grudado. Pai, filha. Sei lá. Coisas da internet. Será que é verdade? Isso que é foda de tu expor, né? Tua vida pros outros. Porque os outros já vai olhar com maldade. É. Uma coisa que às vezes não tem nada a ver, tá ligado? Não, não tem nada a ver. Não, é como eu falei. É mundo do cancelamento. Vamos querer te cancelar. Mano, esse cara peida demais. Cancela esse filme. Tem isso, né? Deve ser horrível ficar no BBB. Você não pode peitar. Tinha um peidão lá no filme, né? Lembra? Mano. Quando? No filme todo, cara. Aqui, ó. Mas você soltou? Ah, é porque você não ficava nos quartos lá, mano. Ah, tá. Eu tava achando que era uma cena, né? Eu não ficava no quarto. Por quê? Você ficava peidando lá no quarto? Não, eu não. Tá. Tinha alguém que peidava e roncava demais lá, mano. Pô, véi. Deixa ele no ar. Mano, teve um filme. Não dá nome. Eu fiquei com pena da galera, porque falou assim, você vai ter que gravar 5 da manhã. Mano, era 4 da manhã a galera fazendo festa. Não, mas a galera maluca também. Eu não quero que tá tudo piquinho. Olha, que desgraça. Eu vou gravar amanhã. E eu dei um esculacho assim, tipo... Eu não sou esse cara, mas tipo assim, mano. Saiu alguma coisa de mim, né? Caralho, deixa eu dormir. Não sei o quê. Galera, eita porra. Mas que eu fico... Não, mas... Eu acordei com o olho fechado, mano. E o pessoal tava de pé 5 da manhã? Não, não. Quem tinha que gravar 5 da manhã, que tinha mais cena, né, parceiro?